Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, Evangelho de João 5, 24, ele diz assim, ele diz assim, em 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, aqui vamos ver esse texto de João 5, esse pequeno versículo aqui em 24, ele é muito profundo, porque ele fala de coisas interessantes, ele fala por exemplo, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que crê em Deus, fala de vida eterna, fala de juízo, fala de condenação, fala de passar da morte para a vida, tudo isso, no versículo 24, em poucas palavras, o apóstolo João, ele está falando de tudo isso em poucas palavras, eu quero, então, discorrer um pouquinho, né, sobre esse versículo, quando ele fala assim, em verdade vos digo, quem ouve, quem ouve a minha palavra, repita o que me faz assim, eu preciso, eu preciso, ouvir, a palavra de Deus, irmãos, é, escutar é uma coisa, você ouvir, você prestar atenção, você ter um entendimento, é outra coisa, então, muitas vezes nós, tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que elas apenas escutam, mas elas não dão de fato ouvidos, para a palavra de Deus, e João aqui, no versículo 24, ele falou assim, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, ou seja, quando você ouve, e ele continua, mas quando você ouve essa palavra, vem algo de bom para a sua vida, vem algo de bom para as nossas vidas, uma delas, eu vou citar, está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 25, porque ele fala assim, olha, todo aquele, pois, que ouve, essas minhas palavras, e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, contra aquela casa, mas que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, então ele está falando assim, olha, aquela pessoa que ouve, e aqui uma casa crescedora, e pratica, ele diz que é semelhante ao homem prudente, que construiu sua casa, sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, quando veio o vento forte, quando veio a tempestade, quando veio as crises, as dificuldades, quando veio o coronavírus, deram para aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi construída sobre a rocha, tudo começou no ouvir, a palavra de Deus, tudo começou no ouvir, não apenas escutou, não teve entendimento, não teve discernimento, então irmãos, a primeira coisa que João fala, lá, é no versículo 24, que é preciso ouvir a palavra de Deus, colocar atenção na palavra de Deus, porque ao ouvir essa palavra, consequentemente, você despertava a praticar essa palavra, e ao praticar essa verdade, você começa a colher os benefícios da palavra de Deus, ou, em outras palavras, você começa a colher os benefícios do reino de Deus, desfrutar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus conquistou para nós, lá naquela cruz do Calvário, então irmãos, tudo começa a ter que ouvir, esse texto aqui de Mateus, ele falou aqui de quem ouve, de quem pratica, é alguém que fundamentou, né, sobre uma rocha, e mesmo quando vem as tempestades, mesmo quando vem os ventos fortes, aquela casa, ela permanece, de pé, às vezes uma pessoa vem do culto, e a palavra está sendo ministrada, ou às vezes o louvor está sendo ministrado, e tem uma bênção ali para a vida daquela pessoa, mas talvez porque, de repente não estava a tempo, no outro dia, tem uma situação, que poderia ser resolvida, pela palavra que foi ministrada, mas a pessoa, às vezes, estava desatenca, estava desapercebida, então ela não, ela acabou não, por não ouvir, ela acabou não estando preparada, preparada, para muitas vezes resolver uma situação, a palavra foi até liberar, mas o próximo vídeo.